Dom 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 Vem pro Vem pro Vem pro Bale do Ericá Que a portaria é certa Vem pro baile do Elipa, que é porque a portaria é certa Elas fode com a nossa piroga, com a nossa piroga, ela fode xereca Olha perto da som, vai quicando novinha, e tão cedo é quicando safada Vai, desce chacoalha com a rabaca, eu bato com a pica bem na tua cara Vai, desce chacoalha com a rabaca, eu bato com a pica bem na tua cara Vai, desce chacoalha com a rabaca, eu bato com a pica bem na tua cara Dó, 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 dó Bagus de burro Vem pro, vêm pro, vêm pro, vêm, vêm pro, vêm pro, vêm, vêm pro baile do Elipa Que a putaria é certa, vem pro baile do Elipa Que a putaria é certa Elas foda com a nossa piroca, com a nossa piroca Olha perto dessa alva glicando novinha, e tão cedo é glicando safada, vai! Desse chacoalha carraba que eu bato capica bem na tua cara, vai! Desse chacoalha carraba que eu bato capica bem na tua cara, desse chacoalha carraba que eu bato capica bem na tua cara.